Hoje eu estou aqui na feira do Amaralda, pessoal, que acontece todo domingo de manhãzinha aqui, na beira da pele 95. Eu ia desejar um forte Natal aí, um Feliz Natal a todos que me acompanham. Eu ia também agradecer aí ao doamento do amigo e amigo, Avegaldo e Reginaldo. Sempre agradecendo aí, pessoal, aos que vêm ajudando, contribuindo via pizza, né? Só tem a agradecer, é cedo aí, ó, às 20h da manhã, a feira já está bem movimentada. O povo está começando a chegar agora, nem vocês podem, essa parte aqui, ó, o menino está arregando a arraia. É a parte da feira, né? E agradecer a todos vocês aí, deixe já um Feliz Natal. Eu vou fazer a pizza do boda e hoje das ovelhas, do gado, e deixar um forte abraçadão aí e ver mais ajudando. Sempre estou deixando muito feio na terra, pessoal. E sempre estou agradecendo também a todos vocês, sem mais ajudando. Nenhum amigo amigos, nenhum amigo, o amigo Avegaldo, o amigo Reginaldo aí. Só tem a agradecer a eles aí, deixe já um Feliz Natal. Deixa eu continuar aí, pessoal. Se não fosse você, você não estava gravando mais essas feiras, pessoal. E vocês me ajudam aí, o dele da gasolina. Porque o ativo não é um preço sem gravar, não. Você não ganha nem o dele da gasolina. Deixa eu seguir frente aí, mostrando para vocês a peça dos animais. Deixa eu pegar e descer aí. Pegar o amigo Zé para a obra aí, trouxe uns bichos para vender. E aí, patrão, tomando um cafézinho aí? Sol de boa? Olha o amigo aí. O senhor Neto em Comaru é desse cidadão aqui. E é, Zé? Aonde aqui, Zé, em Comaru? Lá no centro da cidade mesmo. No centro da cidade de Comaru. Não é o Alexandre de Comaru. É o senhor Jagalinho, o nome dele. O senhor Jagalinho, né? Pronto, deixa um forte abraço. É de eu vou lá visitar. Vai visitar ele lá. Ô, Zé, um de esses bichos... E, Zé? Tem a quinhentos quantas, meia? Quinhentos reais eu vi a paridinha, né? É. Quinhentos reais eu vi a paridinha. O amigo Zé, opa aí. É. Tem preço, qualidade. Tem um cidadão aí, ó. Segue o seu canal. Pronto, deixa um forte abraço aí. Bom jardim. Bom jardim. Bom jardim. Bom jardim. Bom jardim. Deus quiser. Deus quiser. E um abraço. Eu vim aqui através do seu canal. Agradeço por apoio. Agradeço aí. Agradeço por apoio. Foi, foi. É verdade. Aí comecei, graças a Deus. Não deu certo, né? E um abraço a minha amiga Marcela. Obrigado pelo presente que ela me deu. Aí tá certo. Eu vou almoçar mais ela. Ela vai almoçar. E é? Aí tá bom demais, né? E de hoje a noite a gente tá em Tamaracá. Tamaracá. Se Deus quiser. Ela me deu um presente bom. Bom mesmo. E ela chegou você pra almoçar lá também. Hoje eu não posso ir não. Mas o que eu vou? Vai na hora. Deus seguir. Valeu, Zé. Obrigado aí. Valeu, meu padrão. Bota um abraço aí. Deixa eu continuar aí na pesquisa. Ela matou um bote com 20 quilos. 20 quilos. Graças a Deus. Eu seguir aí na pesquisa. Eu ia mostrar pra vocês aí. Movimento da figa. Eu seguir. Olha essa sabinha, minha fega. Aí. Desmarrão aí, ó. Tá pegando quantas duas, minha fega? Aí, minha coia. Tá pegando quantas duas? Barata aí, ó. Aí, ó. Preço, hein? Quantas duas? Vem, quinhentas duas. Vinhentos reais nas duas aí, ó. Dos marrãs gordos, é, não é? Dos marrãs gordos. Vinhentos reais. Então, chegando aí, você vai negociar. As negra de gordo também, ó. E a mulher tá negociando aqui, ó. Aí. Suveada topa aí, gorda. Boa topada aí. Deixa que é bom aí, ó. Bom. Bom. Bom de primeira. Bom dia, meu padrão. Como tá a suveada? O que você tá vendo? As 250. As 250. A partir de 250, aqui, ó. Tem bicho gordo também no meio, pessoal. A partir de 250, você já compra, aí, ó. Na filha de boda, aí, ó. Uma gala. Deixa eu seguir, pessoal. Mostrando aqui pra vocês. A gente abre a boda também, ó. Boa topada. Paredinha, ó. Ontem, meu patrão, essa abrinha. 650. 650 aí, ó. Tá boa. Dois bolinhas no pé. Preço, olha e dado. Veja aí. 650 a pedida, né? Deixa eu seguir. Eu vou estar pra assistir aos pessoal, agora. Temos boda e a suveia. Bicho gordo. Vamos tá com a suveia, meu patrão? A partir de 250, já tem, né? A partir de 250, já negocia, né? As negadas do menino aí. Deixa eu negociar. Boa, Valma. E aí, Valma. E tá aí o preço da unbeada, Valma? A partir de 250, aí. A partir de 250, também, né, Valma? Tá a partir de 250, aí, ó. O amigo Valma. Ô, Valma, o preço do ar-negro-gordo, já tá saindo a uns. 25. A 25 reais, né? É o mesmo preço. Teve a tragação de preço, não? Não, deu não. 25 reais. Ar-negro-gordo, né? Abigo. Bom dia, bom dia. Vamos testar, ar-negro. 250. 250, aí, ó. Não tá com 250, né? Ar-negro-gordo, aí. Deixa eu seguir. Deixa eu seguir aí. Vou mostrar isso pra vocês. Bom dia, meu patrão. Um testo de esbole, meu patrão. Ar-negro-gordo, meu patrão. A partir de 200. A partir de 200, aqui, ó. A partir de 200, né? A partir de 200, você negocia. Deixa eu seguir. Passando pra você pegar a alveada aqui, ó. Tem bicho gorda. Tem bicho até da ordem de hoje. Não pode se negociar. Foda aqui também. Não pode ser bonito. Não pode ser. Olha, meu patrão, beleza? Ar-negro-gordo e bonitão. Ar-negro-gordo. Ar-negro-gordo, meu patrão. Pedida mil gordo, Flávio. Pedida mil reais aí, ó. Ar-negro-gordo, mano. Gordo topado. Pedida mil reais aí, ó. É o mesmo preço de hoje? O mesmo preço aí, ó. Pedida mil reais. Da frita ou malada? Gordo topado, né? Essas neguinhas ali, ó. Deixa eu seguir, pessoal. Seguem aí pra filha do gado. Mostrar aí pra vocês o preço. Tá negociando aí. Não vou atrapalhar. Seguem hoje, deu menos coisinha, né? Muita cega tem hoje. Deixa eu pegar o... Pra esses animais aqui, ó. E aí, meu patrão, beleza? Aí tá, na paz? Cego, né? Deixa eu seguir aí. E aí, meu patrão, onde tem esse bode? 350. 350 é pedido. Tem um credão aí. Tá pedindo? Onde pega, meu patrão? Isso aí. 1.100. E a grande, mãe? E o vermelho? E o vermelho? 650. Esse aqui é menorzinho. 1.100, um grandão. É gordo. O outro topado mesmo aí, ó. E é só coisa boa, hum. Só primeira de luxo. Deixa eu seguir aqui. Tem uma boezinha ali. Fazer a pincel. Não se armei o gordo aqui, ó. Oito cento reais pedindo nega. Oito cento reais pedindo nega. Gordo, gordo é muito. Tá, gordo é nega aí. Pedindo oito cento reais. É coisa topada, né? Deixa eu seguir aqui pra feira de suinho, ó. Mostrar o movimento da feira de animais pra vocês. Eu vou convidar vocês domingo, que tem foco domingo, que tem feira de novo. Não para, não. Todo mundo trabalha no que Deus quiser, né? Pode vir pra feira que tem feira de domingo, hein? A feira tem em domingo, né? É, no domingo. É a última feira do ano? Não, última feira do ano. Pode ir embora. Pode dar um forte abraço pra mim lá de... Eita, agora é só da minha meta. Pra minha irmã em Santa Cruz Caparebe, meus irmãos. Vem aqui na feira pra pôr um pouquinho aqui. Eu moro na Lagoa da Chã. Lagoa da Chã? É, Almeixo. Almeixo, isso aí. Tá certo. Vem conhecer a feira. Vem conhecer, pô. É. Vem copar um pouquinho aí. Vem copar um pouquinho aí, tá certo. Vai, ô, velho. Obrigado. Tranquilo. Com Deus. Já vou. Nova aí, ó. A partir de... A partir de 150 aí, hein? 150. 150. 100. Vicente, hein? Tem também, Vicente? Tem. Tem. Aqui, mais de 100. É aqui, ó. A partir de 100 aí, ó. É desenrolar. É aqui, eu tô de lião. E os povos, vai ter traído, ó. É. Olha, o Osvaldo. Osvaldo sagradinho, deixa um forte abraço aí. Sempre vem apoiando também, ajudando aí. Só tem a gracinha e a família dele. Deixa eu estar pra vocês, sua família. A partir de 100 já tem, filhão. A partir de 100 já tem. Tem um bichão gordão aí, ó. Olha, é um bichão gigante aí. Deixa eu pegar o Malvumento aqui. Tá negociando. O Malvumento tá... Tá negociar. A feira, né? Deixa eu pegar aí, pessoal. O Malvumento aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A da boa. A da boa. A da boa. Não dá essa a a a da meu patrão? Isso tá 200 pontos, Fábio. A de 100 reais. É, então. Boa de primita. Boa de tonalhes. A de 100 reais. A da boa. O Malvumento tá novinho, né, amor? É, né? Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. A da gorda aí. A gorda, gorda, a outra lá, né? A mim tá negociando. 60. A mim tá 60, né? Tá negociando aí. Eu vou deixar ele negociar. Vamos. Eu mando um forte abraço pra você, viu? Genito da Suíça. Fazendo asa branca. A hora mesmo. Mando um forte abraço pra você. Ah, bom, obrigado. Dê lembrança a ele também, viu? Tá certo. Eu acho que ele vai ver a gente aí. Vai, vai. Com certeza. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu seguir amachapar o Seif. A Lúcia vai puxando a borregada gorda. Deixa eu pegar o... Eu vou pegar aí as negão dopa aí pra vender. Quantos dopa, Juninho? É, padrão. Mil quanto? Mil reais aqui. Resistado ou sem resiste? Não, sem resiste. Sem resiste, hein? Mil reais. Muito bom, né? Muito bom de qualidade. Seiscentos e cinquenta barranzinha parida aqui, ó. É, peguei. Eu não quero porque eu não crie mesmo. Paridinha de dois, pessoal, olha. Seiscentos e paridinha de dois. E aí, ó. Ô, Juninho, esse porquinho. Dois mil. Que coiguinha. Dois mil reais a pedida desse picuiga aqui, ó. Veja aí. É preço e promoção aí, viu? Só que uma balada você entra assim. Então, tá, foi a linha boa também. Tá negociando aí. Deixa eu seguir aí. Tá vendendo, meu patrão? Tá vendendo? Tô vendendo. O pastor. O pastor. Onde tá pedindo? Onde pega? Setecentos. Setecentos. É. Tá com nove e meia de idade. Nove e meia de idade. Tanto sai com a condugada, com o pagado, com o pagado, com o pagado. É. Pega um setecentos. E aí tem preço pra negociar. Setecentos. Segui. Pois é, eu sigo aí pra feira do gado aí. Vou mostrar aí pra vocês verem a bezerrada aí. Deixa eu ver o custo que chegou ainda. E você ganha o dono. Não tem ninguém pra dizer o preço desse gado. Deixa eu ver se vai chegar alguém aí. Vai chegar alguém pra dizer o preço aí. Do gado. A feira tá começando o movimento agora, pessoal. O povo tá começando a chegar agora. Na feira. Aí os alvos chegando. Eu cheguei cedo hoje. Olha, pessoal. A garrotadinha boa. O homem tá negociando, né? A garrotadinha boa, patrão. A dois mil aí, ó. Dois mil reais aí na feira do camarada. Deixa eu ver. A feira hoje tá mais fraca um pouco. Eu cheguei cedo também. Mas tem menos gado, né? Muita gente hoje tá nas tarimba. Negociando, né? Aí ele vem vender, né? Deixa eu ver essa batinha aqui, ó. Bezerra aqui. A batinha paredinha aqui, ó. Até a jeitosa. Só não sei, é o dono. Entendendo o rapaz aí, formar o preço, né? Uma batinha paredinha. Deixa eu ver aqui. Precimina esse garrota aí. Onde você é garrotada, meu patrão? É, eu tô aqui, tela. Não, de Itália não, patrão. Boa. De Itália não. De Itália não é? Deixa eu ver aí. Tá negociando. Por quê? Vou nem atrapalhar, não. Deixa eu pegar o que tá. Tá ali em cima, tá? Tá. Obrigada. E aí, meu patrão? Onde você é garrotada? Onde você é garrotada? Dois setecentos e dois oitocentos? Dois setecentos e dois oitocentos, né? A partir dois setecentos e dois oitocentos. Deixa eu ver o Arguinho aqui, ó. Vai, Arguinho! Onde tá o preço agarrotadinha? A partir de mil e trezentos... E aí, Arguinho dos bodes. Deixa o contato dele aí, pessoal, viu? Arguinho dos bodes. Deixa ele vir aí. Precisa ter o contato pra gente informar aí. Tá mexida no gado. A partir de mil e trezentos eu já comprei aqui hoje. Deixa eu ter o contato aí, Arguinho, pra gente ver aí, tá engraçado? Nove... Nove, nove. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Zero e quatro. Zero e quatro. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Fala Arguinho, pessoal. Se tiver interessado, vamos lá. Bora! Olha o movimento da feira aí, pessoal. Tá chegando algumas pessoas ainda. Pra movimentar a feira. Hoje tem... Tem menos animais, né? Tem mais animais. Não sei se pode ver. A feira de gado hoje tem mais pouco gado. E assim vai, pessoal. Ele agradecer a todos vocês aí. Tá me apoiando. Deixar um feliz Natal a dar um de vocês. E até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu patrão. Ó, o suim de óleo da... Hoje na feira de Natal. Na hora. Meu quanto? Quarenta e nove. Suim. Onde tá o suim do meu patrão hoje? Tá dezesseis reais. Dezesseis reais, pessoal. Suim. Dezesseis reais. Dezesseis reais. Dezesseis reais o quilo. Galinha, doze reais. E a tripinha, meu patrão? A tripinha tá dezesseis também. Dezesseis também é a tripa, né? A tripinha aí... Vendo o suim aí. O... 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 Tem um bodinho aí também, aí, ó. Bodinho feitinho, aí, ó. Vamos montar o bodo aí junto. Trinta reais. A trinta reais, aí, ó. Você chegando aqui hoje, no domingão... A bocha já abou. Bodinho feitinho, novinho, aí, ó. A trinta reais o que do bodo, né? Só que na feira do camarada você conta assim. Preço, qualidade e promoção. Coisa boa. Coisa top. Chega pra... Ah. Seguir aí, pessoal. Deixa eu seguir aqui, ó. Aqui tem mais o suíno, né? E o menino tá vendendo aqui, ó. Suíno de qualidade. Como é que deu o cara, ele só... Aqui o cara já... Tá. Bovina. Tá pegado no rojão aí, meu patrão? Como tá o suíno hoje? Dezesseis reais, né? Não é meta, não. E o bovino, meu patrão? Bovina é vinte e três. Vinte e três reais o bovino aí, ó. Dezesseis vinte e quatro. Chá de trinta e dois. Dezesseis vinte e dois. Trinta e dois reais o que dá chá ali, ó. Trinta e dois reais isso aí. Tá aí pra galera aí. Tudo bom. É isso aí. Fez atar pra todos aí. Vem, tem que ver que tá comprando, tá vendecendo aí. Tem mamandinha, tem uns... Aldinho do Valido. Boa. Aldinho da Olga aí. Deixa eu seguir pra feira aqui, pessoal. Vou mostrar a feira pra vocês aí, ó. Tá bem morrendo, tá aí, Jesus? Beleza? Beleza, meu irmão. Na paz, hein? Na paz.